E aí, galera, beleza? Bem-vindo à ArcadeTV. Meu nome é Thaís, eu tenho um canal no YouTube chamado Ping Baixo e esse é mais um online. E eu vou jogar o mágica junto com o Fábio e o namorado e vamos ver do que vai dar. Bom, vamos lá, gente. Vou jogar mágica aqui. Tô jogando com o Fábio e ele já me matou umas 50 vezes, mas tudo bem. Mas agora é pra valer. Não tem churumelas, morre bicho. Um casta-dássaros? É, casta-dássaros. Sai com essas magias aqui. Morreu. 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 Tem um livro ali pra pegar. Morreu. Morreu. Tem um livro aqui. Peguei. Por que não tá curando, meu? Tá bugando esse negócio aqui. Sai! Sai! Congelar aqui. Congelar. Ai, sou pouco aqui. Vamos, vamos, vamos. Será que dá pra passar aqui? Dá. Checkpoint. Eu sou o Tron, gente. Eu sou o Tron, porque eu sou muito foda. Não. Eu sou o Tron. Eu sou o Tron. Eu sou o Tron. Bicho, 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 bicho. Ai, 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 ai. Não tá dando pra curar. Me defende, amor. Tá ligado. Deixa eu tomar. Por que não dá pra curar? Socorro, eu vou morrer. Ai, eu tô curando bicho, esperta. Nossa, fiz uma mega bomba aqui. Por que não tá dando pra me curar? Era pra dar. Não dá. Não dá. Eu vou morrer. Olha a cabeça do bicho mexendo sozinha. Olha a cabeça do bicho mexendo sozinha. Aqui não tá mexendo. Ali, ó. Pulando sozinha aqui, ó. Nossa, tá bugado. Sumiu. Vambora. Vai na frente. Deve tá bugado. Vai igual no mar, né? Vai na frente. Vai me proteger. Não vai, né? Não vai mesmo. Tá, fica quieto. Deve tá bugado. Deve tá bugado esse negócio, porque não funciona. Deve ser bug mesmo, porque aconteceu isso naquela hora que eu tava jogando lá. Aí, agora foi. Consegui me curar, gente. Olha o monstrengo, olha o monstrengo. Morre. 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 Morreu. Morreu. E eu quase morri. O que aconteceu? Eu me explodi. De novo. Agora valeu. Eu tô se matando. Sua vida vale? Hã? Sua vida ainda vale? Não, não. Não? Não, não. Não, não. Então tá. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse 3 segundos de vídeo. Se você não é inscrito ainda da Nerd Kid TV, se inscreve. Se inscreve também lá no meu canal pra conhecer. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.